Olá meus queridos amigos, tudo bom? Vamos tratar aqui de um tema muito interessante, mesmo você que não gosta da gente, mesmo você que é hater, já que você veio aqui dar o seu dislike, aproveita e assiste um pouco pra você talvez ficar com mais raiva, falar que a gente é mais vendido, vai que eventualmente a gente seja vendido, hum hum, pois é, vou tratar de um tema que tem tudo a ver não só com esse debate, não só com essa discussão, mas com a própria existência da ideia de democracia, né, ou menos democracia representativa, sistema de tripartição de poder e tal. Vou falar da relação entre legislativo e executivo, ou basicamente entre governo e congresso, tá bom? Antes de continuar por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br barra contribua, e contribuindo você ajuda, você sabe bem, ações como a gente fez na Previdência agora nessa última semana, há três semanas atrás outras são grandes na Previdência, nos ajude e continuaremos fazendo o bom trabalho. Pois bem, por que que eu tô tratando disso, tá? Porque por causa dessa briga aí, muita gente vindo xingar, eu comecei a pegar, né, houve, vamos dizer assim, uma base amostral bem alta de xingamentos e até também de pessoas que estavam tentando interpretar o que tava acontecendo. E é uma opinião se tornando corrente pra muita gente de que, por exemplo, o presidente ganhou a eleição, então ele tem toda a legitimidade possível, e cabe ao congresso basicamente receber de bom grado os projetos do presidente e correr pra aprová-los, né? Enfim, não é exatamente essa a função do congresso disso que eu quero falar. Também quero falar sobre, por vezes, que o congresso não age como o congresso, e parcelas dele, né, porque ele representa setores da sociedade, agem de maneira ou sabotadora ou pouco republicana, e como isso impede uma boa relação. Mas também vou falar da necessidade de haver uma relação minimamente harmônica e democrática entre os poderes. Por quê? Porque a gente tá vendo, sim, um acirramento, e a gente tá vendo agora simplificações. Simplificações que às vezes são grosseiras nessa relação, como a simplificação que eu falei, como se basicamente o congresso fosse um cartório, onde você mandou um dos projetos, os caras pá, 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 porque é bom pra isso e anda, né? E aí eu vou deixar pra você aquela primeira pergunta, tá? Em 2006 o Lula ganhou com uma votação enorme, a população do Brasil era menor, e ele teve inclusive mais, uma votação maior que inclusive a do Bolsonaro agora em 2018. Então ele tava cheio de legitimidade, imagino eu. E tinha um congresso que foi eleito lá, né? O Lula quando entrou, então, está imbuido dessa legitimidade, então caberia basicamente ao congresso carimbar todos os projetos, porque os projetos que o Lula queria pro Brasil eram os projetos que o povo queria? Em tese, se você usar esse raciocínio meio simplório, sim, mas não é, né? Uma das funções do congresso, na verdade, do executivo, legislativo e judiciário, é um fiscalizar o outro, né? Um sistema de pesos e contrapesos. O que quer dizer sistema de peso e contrapesos? Um poder é limitado por outro, que é limitado por outro, que é limitado por outro, e um se amarra no outro pra que nenhum poder possa, vamos dizer assim, prevalecer sobre o outro. A gente vê, não só no Brasil, mas em muitas democracias, certos poderes tentando prevalecer. Um entra em crise de credibilidade, outro tenta roubar um pouco da legitimidade dele e assumir o espaço, e isso acaba acontecendo. E o que a gente tem no Brasil é uma democracia muito complicada, porque a gente vê, por exemplo, como aconteceu agora nessa última quinta-feira, o caso do, basicamente, STF legislar, como foi o caso dessa discussão do crime de homofobia, o que é bizarro, né? Ele se atribuiu a essa responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, onde a gente vê, por exemplo, o executivo, historicamente, há muito tempo, governando por MP, atropelando o Congresso, numa relação muito conflituosa. E, de certa maneira, é muito interessante que o poder que sempre tem menos credibilidade é o legislativo. Por quê? Porque tem um monte de deputados, são 513 deputados, são 81 senadores, e vai ter pilantra, vai ter vagabundo, vai ter aproveitador, muito porque o Congresso é a representação da sociedade, ele representa parcelas da sociedade, né? Você tem, justamente, 513 deputados que você tem uma representação de diversos setores, diversas formas de pensar, diversas formas de agir regionais, então, ali é meio que um retrato da nossa sociedade, né? Em maior e menor grau, né? A esquerda, inclusive, faz críticas, ah, mas não é um retrato, tá faltando mulher, tá faltando negro, tá faltando negro, realmente, tem uma representação aí que não é igual ou da sociedade, mas, de fato, aquelas pessoas foram votadas por mulheres, negros, gays, trans, tudo, tudo, então, na prática, é o seguinte, eles são legítimos pra estar lá, inclusive, se você somar os votos dos deputados e senadores, vai passar de 100 milhões de votos, é mais do que, por exemplo, o presidente tem. A, justamente, a função das casas legislativas é essa, né? É trabalhar essa representação e garantir que o executivo não passe por cima dele e, basicamente, seja um ser autoritário e, aí, também, que ele possa, vamos dizer, tratar de matérias que são relevantes pra sociedade e, ali, vira o fórum de debates. É como se o legislativo fosse uma espécie de um conselho que tem na empresa, né? E o executivo é quem toca a coisa. É como se fosse aquela coisa que você tem na tua casa, né? Teu pai, por exemplo, trouxe a grana ali pra casa, tua mãe também trouxe um pouco da grana, eles decidem, mas na hora de conversar com os filhos, ó, vamos viajar. Ah, chama todo mundo, a família decide e tal. É como se fosse o legislativo, né? Esse fórum de debate que você cria pra que você possa tomar certas decisões que são importantes. Entendeu? Eu tô sendo bem, assim, bem didático, porque as pessoas não estão entendendo o papel. Então, eu vou voltar pro caso do Lula ali. Se nós não tivéssemos oposição e, mais, se não houvessem instrumentos que garantissem a época que a oposição pudesse brecar certos avanços do executivo, a gente teria problema, a gente teria uma venezuelização. Mas, naquele mesmo período, a Venezuela tava passando através de um regime que era chavista, populista, plebiscitário, a ideia de vou governar com o povo e atropelar o Congresso, que é composto por elites malditas. Esse é o discurso do Chaves, mas você vê pessoas aí falando isso hoje no executivo, né? Ou pessoas ligadas ao executivo. Esse discurso levou o Chaves a ter uma, montar uma ditadura sanguinária que a gente tá assistindo agora. E não pode ser brecado pelo legislativo lá. Já no Brasil, olha só, o PT, pra conseguir governar com o legislativo que tinha muito ladrão, precisou comprar o legislativo. E, no final, aí quando chega o fim do ciclo do PT, a Dilma tenta ter o projeto dela meio malucão de poder, ela não consegue base e o próprio Congresso, veja só, a Geni, que todo mundo joga pedra, foi o instrumento mais forte da democracia pra impedir que o PT, que já tinha aparelhado o Supremo, conseguisse o poder total. Então, quando a gente vê simplesmente essa conversa, ah, o governo do momento é o bom e o legislativo é ruim, é mais ou menos. Nunca existe ninguém 100% bom, ninguém 100% ruim. E é natural que a gente, por vezes, acabe aderindo a certos tipos de discursos simplificadores. A gente vê, por exemplo, essa crise do Coaf, né? É uma crise infantilóide? É. Eu acho o seguinte, o Coaf, tanto com o Moro, tanto com o Guedes, eu confio, porque eu confio tanto no Moro quanto no Guedes. Há uma infantilidade do Congresso, entre ele, ah, vamos tirar isso do Moro, vamos dar uma lição, vamos mandar um recado, é meio bobo. Assim como é bobo também querer ficar jogando essa briga, ah, viu, esse Congresso, Congresso vendido, quer tirar o Coaf do Moro, na prática não vai fazer tanta diferença assim, né? Ainda que nós defendamos, por exemplo, que o Coaf fique com o Moro. Acho que se o Moro quer tocar, o próprio Guedes falou, é melhor ficar com o Moro, é melhor. Mas o papel do Legislativo, a atribuição dele é justamente votar, debater, tal, e ele manda esses recados para o governo. Simplificando, né? Por várias vezes, quando a gente precisa, por exemplo, de proteção contra um tirano no Executivo, é com o Legislativo que a gente recorre. Contra a Dilma foi com o Legislativo que nós recorremos para fazer o impeachment, ou você imaginava que o Judiciário ia fazer isso? Não, né? Contra o Chaves agora, o Guaidó, que é o líder da Assembleia, né? O líder do Legislativo ali, está sendo a alternativa para enfrentar um tirano, né? Então, o Legislativo é um instrumento que as pessoas têm para recorrer, sim. Nos diversos municípios onde você tem gestões temerárias, populistas, são os legislativos que derrubam os prefeitos. Isso faz parte da lógica natural da democracia. Eu gosto de repetir isso porque a gente entende a função. Isso retira do Legislativo, vamos dizer assim, os picaretas, os malandos, os vagabundos? Não, não tira. Mas também não é com uma retórica que basicamente joga pessoas contra o Congresso ou simplifica o discurso no fulano é malzinho, fulano é bonzinho, que você vai resolver. Na verdade, o Brasil precisa, e a gente tem um presidente, aí sim, com legitimidade, para propor um novo pacto de relação com o Legislativo, que não trate basicamente todo e qualquer deputado como se fosse um vagabundo do Centrão, como está acontecendo, os deputados estão bravos. Ontem, na quinta-feira, o Carlos Bolsonaro atacou o Peninha, que é basicamente o cara que mais defende no Congresso a questão do fim do Estatuto do Desarmamento. Atacou, fez um ataque desnecessário e inútil. O Peninha não é um vagabundo do Centrão. Só que esse tipo de retórica só afasta todo mundo, e aí sim, você joga o parlamento no colo da oposição, que hoje é a esquerda, e você cria um clima horroroso. Ontem, para terminar, o Elmar Duden fez um discurso muito feio, muito pesado contra o governo, tentando mesmo que se vingar de um discurso ruim que veio até de uma pegadinha que o governo fez contra ele. Esse clima não pode ficar. Esse clima belicoso em cinco meses de governo é um clima que não ajuda a passar a reforma e que não ajuda o Brasil a andar. Então, se você está, de fato, preocupado com o governo ter sucesso e o Brasil andar bem, repense a ideia que você tem do Legislativo e pense como construir pontes boas entre Executivo e Legislativo para que as reformas passem. É isso aí, galera. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.brmblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br.contribua